Faz muito tempo que eu não me sinto bem Bebendo Sprite Codem Só tenho as notas de 100 Usando óculos do Kurt Cobain Minha tia brilhando e você não tem Tô muito calmo e tô muito zen Yeah, vem mexer comigo que você vai levar um dang Oro por todos e pela minha gang Usando o Xanax igual o Liu Zeng Faz muito tempo que eu não me sinto bem Bebendo Sprite Codem Faço cast no meu show Elas curtiram o meu novo flow Esse beat tá muito slow Te mato se der um flow Tem um swag igual o Liu Zeng Pulo de mergulho nessa pussy Tu usa grills e tu tem muita cari Cantando plug igual o Playboy Kari Faz muito tempo que eu não me sinto bem Faz muito tempo que eu não me sinto bem Bebendo Sprite Codem Ganhando hype e tu fala bobeira E eu não tô de brincadeira Acabo com essa palhaçada Xingo haters igual o Rafa Moreira Tenho várias bi e elas são hot Matzi arrombado no headshot Rockstar igual o Slip Knot Voando alto igual o Travis Scott Faz muito tempo que eu não me sinto bem Bebendo Sprite Codem Bebendo Sprite Codem Bebendo Sprite Codem